Ele é o Zundrago porque o retardado do... Não! Não! Pô, velho! Como é que tu faz isso comigo, mano? Por isso que ele... Eu fui andar... DEMÁCIA! Aí ele vem e fala, ó... Deixa eu dar a forma mesmo, mano. Eu não entendi o que ele falou. Pô, Lec. Quero ganhar nessa. Vai ser minha primeira DMD10. Eita! Vou ser carregada. Ah! Que susto, Lec. Esse bicho aqui é meio... O que é isso? O que é isso? Achei. Esse Monstrino aqui. Tomei o Grab. Tomei as caixas. Eu! Não posso gritar. Esqueci. Ah, mano. Fiquei com algo que é na boca, velho. Fiquei com o que na boca? Fiquei com o que na boca? Fiquei com algo que... Fiquei com o que na boca. 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 Fiquei com a boca. Fiquei com a boca. Fiquei com o que no corzinho. Fiquei com o que no corzinho está...? Boa Fecha não Só que a gente tá sem Junk TP TP Sai, 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 sai Morreu Deixa, deixa, deixa não morrer Ah Você tomou a paradinha do Ele vem e ele morre Ele é um drago Porque o retardado do NÃO NÃO Batei o meu Pô velho, como é que tu faz isso comigo Mano Eu quis querer andar Pelo menos tá cheio de cocô ali Filmo nunca mais O meu? Ele não vai vir não Não preciso Mais braz Filmo pro meu lado Tô invisível aqui mano Ah não, eu não acredito Ele, ele não pediu Ah mentira Mas não, mata ela mano Mentira Mas não Realmente nigga Ah não mano, mentira isso Mentira, mentira Ó, o blip sem ação hein Não, deixa eu chegar nos minas não Não, não Não, não Ó Agora ele tá de sacanagem Aí ele trolou Eita Até fez rolando Caralho Tá não funcionando mais Eu morrer Ih, meu quadra Meu quadra Ah, você morreu Por que tu matou antes de morrer mano? Não era pra tu ter matado antes de morrer Era pra ter morrido É pra ter morrido É pra ter morrer Era meu quadra Seu quadra Meu quadra Meu quadra Isso Hum Ele tá aqui com o meu aleijado Vai, mata ele Sabe nada Ele é Ele sabia Pô, tem um cara evidente É meu penta E esse é meu penta Eita Dorme aí, vai Morreu Vem 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 Ele é pra mim não, cara Meu verão É, tá cheio de foco aí Ihhh Aí Tu critica esse blitz mano Mas esse blitz como Esse blitz tá carregando lá Não sei aonde Ó o blitz Ajuda o blitz Aí brinca Ó o puxão Ó o puxão Vou matar Não Levanta Ah Protega Ai Ih Duplo kill do blitz O blitz tá carregando a gente mano Brinca Não sei aonde Não Que Beleza Eu estou aqui pra fazer Uma mágica muito especial Eu vou fazer a Teté Sumir Nessa é só Ó hein Sumiu Ó o Dan Tu acha que não vai ter ninguém Ah mano Vocês trollaram Bateu o meu Ó o back door Vou morrer Três Três NÃO Um ataque básico Ah Eu queria ser eu GG mano Ah Eu queria ser dado GG Aqui Fins Tchau Tchau.